E já antes de começar, eu convido vocês a passarem aqui no canal Crazy Games BRYT, que tá com 382 inscritos. Dá uma passadinha lá no canal dele, se inscreve lá, ele tá fazendo live aqui, fez uma live, tá fazendo vídeo de Clash Royale, tá fazendo vídeo de farming, tá fazendo uma série aqui, né? Mas é isso aí, dá, passa lá no canal dele, se inscreve lá pra dar uma força lá pra ele, beleza? Momento dos salves, salve pra Marcel da Silva, Luiz Fernando Games, EmerGamer, Johnny Bruno, Anderson Costa, Ivo Games Brasil, Zona Games. O Dave Gameplay comentou, mano, mata aquela galinha, fica só fazendo barulho. Bom galera, a galinha aqui é do meu pai, então não dá não, né? Mas se fosse minha, eu já matava, a gente já fazia um churrasco, Eu já chamava vocês tudo pra cá, né? Vamos ver isso aí, bora rodar o vídeo. Então galera, aquela gota d'água lá em cima, realmente tem a ver com água, né? Pra quem não sabe, que estavam aqui pediram pra mim fazer um vídeo, né? Mostrando o que é aquela gota d'água, né? Mas então galera, aquela gota d'água ali, representa realmente a capacidade de água que tem dentro do tanque aí, né? Ou do trailer que vocês estão usando. Como por exemplo galera, a colheitadeira, né? Quando vocês vão colher, dá pra perceber que vai aumentando a quantidade, a porcentagem que tem embaixo da gota d'água, né? Todos os veículos tem aquela gota d'água ali, mas é só em alguns que vai aparecer a porcentagem, como na colheitadeira, né? Então, assim, aquilo lá é da água mesmo, a água das plantas mesmo, né? Que a planta já tem, né? E também da chuva, então, quando vocês vão colher galera, se vocês vão colher em tempo que choveu depois da chuva, ou enquanto tá chovendo, vai aumentar aquela gota d'água ali as porcentagens. Aí galera, isso vai ocupar mais espaço também no trailer que vocês vão usar pra transportar os grãos, né? E também dentro da colheitadeira, eu vou ocupar mais espaço ainda, né? Então, se vocês for colher galera, é bom não colher enquanto chove ou depois da chuva, espera uns dias depois, né? Ou já colhe antes da chuva mesmo, porque vai ocupar mais espaço realmente. Então é isso aí galera, isso ali é uma gota d'água que aquela água, ela sai das plantações, né? Das lavouras quando colhe, e vai indo nos implementos, né? Quando vocês vão puxar, por exemplo, e sai da colheitadeira, né? Vocês não colocam naquele vagão de transporte de grãos, se tiver água na colheitadeira, vai pra ele também. Ou se tiver na colheitadeira, vocês vão botar na carreta, naquela, de levar o granileiro, né? Pra levar grão, a água também vai lá pra dentro galera. Então, é isso aí galera, só uma explicação aí. E esse foi o vídeo galera, e também lembrando que na descrição vai estar um site, com um site que eu criei, né? Vai estar lá o download do Farmingo SA2, a última versão. E também, galera, o que eu falo nos vídeos, galera, eu vou sempre estar postando uma publicação no site, sobre o que eu falei no vídeo, vai estar explicado lá, só que escrito, né? No site, né? Como esse vídeo aqui já tem lá no site, se vocês quiserem acessar lá, se não entender alguma coisa, passa lá que vai estar escrito lá o que eu falei aqui, tá? Então é isso aí, valeu galera, e muito obrigado a todos que se inscreveram. É isso aí, valeu, fui! Tchau, tchau!